Nove, vermelho! Ah, não, não, peraí, assim não dá. Não dá pra jogar com o pato do cara assoprando todo o meu jogo pro capim. Galera, o que que eu posso fazer se eu sou o detetive preferido do nosso mascote? Não é, pato do cara? Pato do cara! Pato do cara! Olha aí, galerinha, hora do amor! Vamos lá, galera, depois a gente continua o jogo. Bom. Eu vou arrumar aqui. Oi, mãe. Oi, filho. Chegou na hora certa. Fiz aquela lasanha de berinjela que você adora. Oba! Mãe, você colocou bastante queijo porque eu já tô com mágoa na boca. Fiz do jeitinho que você gosta, meu filho. E de sobremesa, banana com canela. Mãe, você é demais. Eu sei. Vem, vamo, vamo. Ai, cadê a chave da casa? Se o mercado me deixou, foi doida hoje. Ai, pronto. E pra completar ainda desse não dá errado. Vixe, Maria. Ai, onde é que eu tô com a cabeça? Ai, Gigi, vamo porra. Pode ir, não. Ué, você já tá aí, essa menina? Olha, e hoje demorei tanto no mercado que resolvi trazer seu almoço já pronto. Ai, Gigi, tava morrendo de fome. Mas o que que você trouxe aí? Bifinho, pirê, arroz e feijão. É, cara, não tem macarrão instantâneo, não? Ah, você só quer saber disso agora, né? Não, senhora. Você vai comer muito bem, mastigadinho, esse bifinho. Tu vai raspar esse prato, porque senão não tem brincadeira hoje. Bora lá pra sala, Camila Cristina. E sem preguiça, vem embora. Hum... Muito boa essa ideia de trazer a comidinha pra cá, meu filho. Ah, que bonitinho. Minha portaria virou um refeitório. Dona Delcádio, fui eu que trouxe pra cá. É porque lá em casa tava muito quente. E aqui na portaria é melhor pra comer, porque é mais fresquinho, né? E eu aproveito também pra não sair do posto, né? Porque eu não paro de trabalhar nunca mesmo. Oh, mas já que você é tão competente, larga essa comida aí e vem comigo até a loja de tinta. Oi? Eu preciso comprar tinta de madeira. Vamos, levanta logo, vamos embora. Vai esfriar minha comida, dona Delcádio. Você requenta depois. Mas, dona Carlos, ela vai pintar o banco do pato de novo, pelo amor de Deus. Não interessa o que eu vou fazer. Você me obedeça e cala a boca e passa na frente, mulenga-lenga. Anda logo, anda, anda. Vai lá, vai lá. Eu não tenho tempo pra perder. Ah, meu Deus, essa síndica não deixa o meu pai em paz. Coitado. Vamos lá, galera. Agora é a hora da revonte. E sinta a garilice do pato-cara, viu, Capim? Ô, galera, cadê o pato-cara? Ih, caraca, ué, cadê? Aqui ele não tá. Nosso mascote sumiu. Ai, gente, isso é grave. Será que ele entrou no nosso clubinho e pegou o pato-cara? Galera, a gente tem que investigar esse sumiço misterioso no nosso amigo. Essa é mais uma missão para os imbatíveis. Os imensíveis. Os sem mascote. Detetivos do prazo azul. Eu sabia. Aqui, ó. Severino da Silva Capim, boa tarde. Boa, delegado Borges. Boa tarde. Como vai? E aí? Tudo bem? Algum problema na cidade, no bairro, na rua? Tá tudo ok? Muitos. A começar por esse do seu jornal, um pergaminho de rituais egípcios foi furtado do Museu Nacional. E quem é que faria uma coisa dessa? Esse é o mistério. E o mais estranho é que a minha investigação indica que o pergaminho vem parar aqui no prédio azul. Aqui? Como é que pode isso? O senhor tem mais alguma pista? O senhor tem alguma lista de suspeitos? O senhor quer que eu interfone para os motores? Não, agora não. Primeiro eu preciso resolver outro probleminha de ordem pessoal. A barriga ronca e a fome ruge. É hora do almoço e vou aproveitar para comer alguma coisa na casa da minha boa leocádia. Boa leocádia? Essa é nova. E esse sumiço no museu? E se o gato não estiver escondido aqui no prédio? Bom, é melhor ficar alerta. Muito alerta. Totalmente alerta. Que mesa bonita, leocádia. Adoro comida árabe. Ai, que bom que você gostou. Achei ótimo você aparecer para almoçar e passar um tempo comigo. Ah, na verdade eu estou aqui a trabalho. Ah, imagine que um pergaminho egípcio foi roubado do Museu Nacional e as pistas me trouxeram até o prédio azul. Ah, pergaminho egípcio? Como assim? Um pergaminho de rituais mágicos. Mas não se preocupe, já estou quase pegando o suspeito. Descobri que as suas iniciais são Zezê. Que perigo! Tem mais alguém aqui? Você está recebendo visitas? Tem algum convidado com o nome Zezê? Não! Conte-me tudo, não me esconda nada, leocádia! Não, não! Eu falei sozinha! Mas olha aqui, você está correndo perigo. Precisa tomar cuidado. Acho melhor você ir embora. Agora mesmo. Esse trabalho é muito importante. Vai embora. Agora. Vai, 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 vai. A senhora ouviu isso? Zezê está aprontando de novo. E dessa vez eu não sei se nós vamos conseguir nos proteger. Porque você sabe, né? Esse pergaminho é muito poderoso. Os egípcios praticamente inventaram a magia. E agora? E agora? E agora? Com esse pergaminho egípcio em minhas mãos, esse prédio jamais será como antes. Soldado Severino, sentido! Pois não, senhora. Muito bem. Eu quero que você pague 10 flexões agora mesmo, nesse chão. 10 flexões, não é? Mas peraí. Ai, meu Deus do céu, peraí. Apenas faça. E um, dois e três... O que está acontecendo, dona Leucádia? Não me pergunte nada, apenas obedeça. Oito, nove e dez. Ele vai estar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, eu estou fora de forma, dona Leucádia. Dona Leucádia, não. General Leucádia. Agora avista este uniforme de batalha e siga-me. Sim, sim, sim. Um, dois, três, quatro. Ué? Mas que roupa é essa, Severino? E o que você está fazendo aí, óbvio? Estou cumprindo meu dever, cidadão. São ordens da síndica. Quer dizer, da generala. Generala? Mas o que essa mulher inventou agora, Severino? E que caixa de som é essa? Vem cá, você não vai ter taxa extra de condomínio, não, né? Não, cidadão, não. Fica tranquilo. Tudo isso aqui é de graça. Mas, ó, vai por mim, hein? Só vai querer pagar para tirar isso daqui. Se prepara. Bom dia, soldados e soldadas do Quartel Azul. Vamos? Já é hora de levantar. Todo mundo comigo, cantando e marchando. Tá na hora de acordar. Todo mundo trabalha. Já é hora de marchar. Obedecer sem reclamar. O que é isso? Que agressão sonora é essa? Não se tem mais paz nesse prédio? Mãe, olha, é você que está gritando desse jeito. Mãe, é que está muito cedo. Eu preciso dormir. Claro que não sou eu. Nem meu filho. É alguém que não tem o menor respeito, o menor consideração pelo próximo. E parece que o som vem lá do corredor. Estou escutando a voz da síndica. Um, volta, volta, marchando de novo. Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um, dois, três, quatro, quatro, três, dois. Realmente, dona Leucá já pirou de vez, né? Eu não dei permissão para botar esse troço na minha porta. Então, então, os pestinhos estão obedecendo? Claro que sim, vovó. Eles estão marchando muito obedientes. Eu sou uma gêmea. Agora teremos ordem e sossego no meu prédio. Atenção, prédio azul. Todos de pé. Agora vem final. Agora vem final. Vamos lá. Ai, minha santinha. Até quando vou ter que aguentar essa maluca gritando no meu ouvido, meu Deus? E atenção, soldados e meninos. Olha o trabalho. Chega de seguida. Ô, Seferino. Até quando que a gente vai ter que aguentar essa maluca gritando nesse microfone, hein? Ah, só acho que tem um senhor que pode sair pra trabalhar, pelo menos. Eu tenho que ficar aqui aguentando essa gritaria o tempo todo. Ô, Seferino, alguém tem que tomar uma atitude, entendeu? Já chega disso, já chega. É, alguém tem, mas não pode ser eu, porque senão eu perco meu emprego. Eu tenho que fazer. Mas essa mulher vai vendo que eu sou capaz. Ela que me aguarde. Bom dia, soldados e soldadas do Quartel Azul. São seis horas da manhã, hora de levantar. Marchando. Um, dois, três. Testando. Isso aqui tá ligado? Ué, tem alguma coisa estranha aqui, vovó. O que que foi agora, hein? Eu tô escutando a minha voz ecoar pelo prédio, vovó. Ai, me deixa dormir, por favor. Tem alguma coisa errada aqui. Meu alto-falante. Alguém pegou. Pestes, pulgas, pirralhos. Ai, eles vão se ver comigo. E ver o que acontece com quem mexe com a Generala Leucádia. Assim vão. Epa, epa, epa. Perdeu alguma coisa aí, meu filho? E esses óculos? Tá com algum problema de vista? Não, não, pai. Eu tô aí em busca de novas espécies de inseto pro meu catálogo. Catálogo? Catálogo de quê? É de insetologia, oração. Um dia eu ainda lanço um livro e ele vai ter os insetos mais bizarros do mundo. Oh, entendi. Insetologia? Sei. É se meu filho inventa cada coisa. Uau! Esse tipo de besouro eu nunca tinha visto. Ele tem umas asas diferentes e a cor também. Que inseto maneiro. Eu preciso fotografar ele no meu catálogo. Vem aqui, besourinho. Vem no meu dedinho. Au! Besourinho estressado. Também não precisava ter me mordido. Ai, eu... E o pior é que eu tô ficando meio estranho. Ai, tô meio tonto. Ô, galerinha. Ô, Severino. É, você viu o Capim? É, o Capim tá dando uma licentista lá no pátio. Agora ele tá com essa história de doutor em insetologia. Valeu, Severino. A gente vai em busca do doutor Capim. Gostei do doutor. Vamos lá. Vamos. É, quem sabe. Ué, aqui ele também não tá. Peraí. Esse aqui não é o caderninho de anotação dele? É, e a caneta. Mas por que ele deixaria o caderninho dele no pátio? Vai ver, ele foi pro clubinho e deixou cair no chão. É, então vamos lá dentro e ver se ele tá lá mesmo. Vamos embora, viu? Vamos lá. Caramba, o Capim não tá aqui. Tô ficando preocupada. É, eu também não vi ele hoje. Tem alguma coisa muito errada. Severino falou que o Capim tava no pátio. É, e o bloquinho de anotações dele tava lá. Milo, acho melhor a gente começar a investigar esse sumiço do Capim o quanto antes. E essa é mais uma missão para os imbatíveis. Os invencíveis, os descapizados, detetives do Crédito Azul. Olha isso, detetive Miller. Gotas de sangue naquela direção. Vem comigo. Capim? Capim? Eu não consigo começar um pouquinho. É festa, festa no jardim. O quê? Festa boa pra comer pudim. É festa, festa no jardim. Festa boa pra comer pudim. Ai, gente, para, para. Ai, a letra dessa música tá me dando água na boca. Doce, doce, doce. Alguém tem um doce aí pra me dar? Eu tenho aqui umas balinhas de alga, você quer? Bala de alga, então. Não, eu queria alguma coisa mais... Ah, eu tenho meu capirulito lambido, você quer? Ai, gente, chega, chega. Eu vou lá em casa ver se tem algum doce pra mim, tá? E já volto. Caraca, Capim. A cada dia que passa, a Milo tá mais gulosa. É, vai acabar fisgada pela boca. Ai, bala de coco ou de tangerina? Ai, papai foi supermercado, será que ele trouxe docinho pra mim? Ai, eu tô morrendo de vontade. O que que é isso? Uau, quanto doce! Pirulito, algodão doce. Peraí, quem colocou isso tudo aqui? Ué, será que as meninas prepararam essa surpresa pra mim? Nossa, que amigos legais. Nem sei por onde eu começo. Pirulito? Não, algodão doce. É, por que o elevador tá descendo? Eu não apertei botão nenhum ainda? Ai, mas que bacana. Como você tá fazendo, Leocádia? O que que você tá procurando aí? Ah, vovó me deu uma vontade de comer aquelas balas de coco que a senhora fazia. Mas eu não encontro livro de receitas em lugar nenhum. Mas a minha receita era muito simples. Era só jogar um feitiço em cima de umas pedras, pronto, viravam balas. A senhora me dava pedras pra eu comer? Mas ficava tão gostoso que você nem percebia, não é? A senhora tem as palavras mágicas? Eu tenho umas pedras aqui. Escaralabuxa, escarabaloco. Que essas pedras se transformem em balas de coco. Ai, que delícia. Ah, vovó, faz mais pra mim, faz. Ah, faz mais, né? Faz mais, você faz mais, eu adoro isso. Ai, que delícia. Ah, então vai buscar umas pedras, anda, vai. Opa, olá, meninos. Oi, seu Carlos, tudo bem? Tudo. É, chama a Mila pra gente, por favor. Ah, mas a Mila, ela não tá aqui, não. Ela me falou que ia tá brincando lá, tocando com vocês no pátio. É, ela tava, mas ela disse que ia subir pra ver se tinha algum doce em casa. Ah, e lá no pátio ela não tá, não. Ai, caramba, e agora? Onde é que se meteu essa menina? Ah, fica tranquilo, seu Carlos, que a gente vai resolver isso, tá? Então eu vou ligar pra Rafaela e pro Severino, e qualquer coisa vocês toquem aqui, tá, meninos? Deixa com a gente, deixa com a gente. É, a Mila deve ter ido pra casa da bruxa. Lá sempre tem guloseiros. É, boa ideia, capim. Vamos lá falar com a nossa amável síndica. Oh, meninos. Fiz uma balinha de coco deliciosa, querem provar uma? Não, não, eu não posso que eu, eu não como açúcar. Eu tô com um problema no dente. Frescos, não sabem o que estão perdendo. Sai. Capim, será que ela enfeitiçou a nossa amiga com essas balas? Vamos pro clubinho, rápido. Boa noite para todos. Interrompemos a nossa programação para uma surpresa. Uma aula de culinária gratuita. Opa, gratuita? Já gostei. Ô, minha filha, pega ali pra anotar, vai. Meu, hein? Que estranho, nunca vi esse programa de culinária aí antes. Ah, minha filha, mas ó, tá falando a minha língua esse programa. Receita boa, barata e fácil. Vamos lá, vamos fazer. Anota aí, minha filha, anota aí. Hoje vocês vão aprender a fazer a famosa sopa de pedra para crianças. É rápida, simples e barata. Coloque dois tendinhos de alho, uma pitadinha de sal e vai mexendo. Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo até ferver. Sim, sim. Vou mexer até ferver. E depois? Que estranho, já escutei essa voz antes. Vamos fazer essa sopinha, Tom? É natural, sem conservantes, é só mexer bem. Ô, mãe, você nunca se ligou tanto no programa de TV, né? Mas é que esse é irresistível e saudável. Engraçado, parece que eu já vi esse lugar antes. Ah, essa receita é mole. Até eu consigo fazer. Ah, mas essa sopa aí deve ser meio sem graça, né? Sopa de pedra, pai. Fala sério, né? Desliga isso aí, pai. Não, não, não. Nada disso. Eu tô gostando. E agora, o ingrediente secreto. Fio de cabelo de criança. Peguem um fio bem fresco, colhido na hora. Sim, sim. Claro, claro. Fio de cabelo. Capim, vem cá, vem cá rapidinho. Sabe pra lá porque ninguém toca nos meus cachos, tá? Ah, um fiozinho não faz mal a ninguém, filho. Vai. Sai pra lá que essa sopa de cabelo aí eu não tô nem amarrado, viu? Mas, 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 capim. Raios, borbulhas, verrugas, maldita bruxa invasora. Além de atrapalhar a minha novela, ainda tenta editar receitinha barata pra todo mundo. Como é que será que ela conseguiu transmitir esse programa pro meu prédio, vó? Não é só uma receitinha. Ô, Leucádia, presta atenção. Se os pais das crianças fizerem essa receita, você já viu, não é? Sopa de pedra. Pedra! Será que ela hipnotizou todos os meus inquilinos? A senhora acha que ela... É evidente! Ela quer transformar as crianças em pedra!